Gente, hoje eu tô aqui no Shopping Total Braz, nessa loja aqui, ó. Aqui tá o cartãozinho. A frente da loja, gente, pra vocês. E eu achei umas roupas muito, muito bonitas. Ó, Blessing. E aí tem um Instagram, que nem eu mostrei pra vocês. Gente, mas tem um vestidinho muito meiguinho. Deixa eu mostrar aqui esse blazerzinho. Aqui a tacada é quatro peças, o mínimo. E a primeira vez pra vocês comprarem pelo Instagram, a primeira vez vocês têm que comprar na loja, pra depois vocês comprarem pelo Instagram. Aí tem esse blazerzinho aqui forrado, gente. Olha que gracinha. Com essa estampinha aqui, ó. De gato, com flor, bem bonito. Esse tá quanto, moça? Eu esqueci, tá quanto? 77. 77 no atacado e no varejo? Fica quanto mesmo? Ah, tá. Passa só valor de atacada aqui, tá, gente? Mas daí vocês veem... Ah, varejo aqui na loja, ela só vende no sábado. É bom falar. Aí aqui, olha, tem umas blusinhas. Ó, que gracinha. Vou mostrar. As blusinhas, tá quanto? 45. 45 as blusinhas. Já mostro mais modelo. Aí, ah, esse vestidinho aqui, gente, tá uma gracinha. E esse, moça? Esse é 77. 77, gente, mas forrado também. E ó, que estampa gracinha. De manguinha. Bem fininha, bem gostosa. Ó, estampa exclusiva, tá, gente? Geralmente, não vai encontrar aqui se não for nessa loja, porque... Olha que gracinha. Olha esse detalhezinho aqui. Bem bonito. Olha esse daqui, gente. Esse aqui de baixo. Que gracinha, esse tom azulzinho, com babadinho. Vou perguntar quanto que esse aqui tá. Esse aqui tá quanto, moça? Esse vestidinho? O casaco. O vestido? 73. 73 e o casaco? 110. 110, gente. Mas olha esse casaco aqui, deixa eu mostrar. Forrado. O banho aqui é tudo forrado. E ele tem esses detalhes assim, ó, tá vendo? Ele tem umas listras aqui. É o tecido dele. E tem bolso bem fundo, gostei. Com um botãozinho aqui pra... Gente, eu amei essa loja. Eu vou mostrar umas saias ali que tá uma graça. Olha. Tá muito meiguinho, muito romantiquinho. Tem essa saia plissada. Olha que estampa romantiquinha, né, gente? Ela tá quanto mesmo? 66, gente. Mas olha que gracinha. Muito linda. Eu amei os vestidinhos. E esse aqui, Edwin? Olha esse, gente. Que gracinha. Mas vai aqui na loja... Esse aqui é só no G, gente. Pra vocês verem o tanto que vendeu. Mas a loja é do P até quanto? Até o G, gente. 38 a 42. Esse aqui... Olha esse, gente. Que gracinha. Tem essa manguinha aqui. Com um detalhe aqui, ó. Em gota, eu acho que fala. Forradinho. E, ó. Que lindo. Com babadinho. Esse aqui? 69, gente. Isso aqui. E só vende no varejo aos sábados, tá? Pra vocês não esquecerem. Aqui tem... Deixa eu mostrar um casaco aqui. Nossa, olha que lindo. No vídeo, gente, vai estar parecendo que é mais escuro. Sei lá, meio marronzado. Mas é um tom de rosinha bem gostoso. Ai, que delícia. Suede forrado, né? É forradinho? É, aqui tem que ter um... Não, não é forradinho. Tá quanto esse, moça? 73. 73, gente. Só tem um esse. Só tem esses modelos. Olha esse, que gracinha. Plissadinho. Não, é com pensa, né? Pensa. Fala muito lindo. Prega? É com prega, gente. E ombra a ombro. E ombra a ombro ele, tá? Olha, gente. Esse aqui tá 45. Tá na promoção. Tem detalhe de rendinha. Aqui tem esse detalhe pra amarrar. Tá bem bonito. Embaixo mais folgadinho com babadinho. Uma gracinha. Olha esse. Gente, olha essa corzinha. Que diferente. Quanto? 81. Mas também... Olha que corzinha. Não é? Com esse detalhezinho aqui. Essa gola. Ai, uma gracinha. Já vem com bojinho. E olha os gatinhos. E olha os gatinhos. E é pesado? É forrado? Deixa eu ver. Ele é forrado. Ele é forrado? É. Todas as peças são forradas, gente. Mas esse som de verde tá muito mimosinho. E pra finalizar, eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Tem esses tops que tá 30 reais, né? Olha que legal. Tá vendo? Sempre com esses... Com essas estampinhas de bichinho. Bem meiguinho. Aí tem bastante coisa. Vocês vêm dar uma olhadinha. Seguem lá no Instagram que tem mais modelinhos também. Tchau. 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 Obrigado.